Pipocano Games, começando mais uma vez, mais um dia e hoje pra falar de coisa bizarra Exatamente, hoje a gente vai falar aqui dos controles mais estranhos dos videogames É, mano, a galera... Tem muita coisa bizarra Não é só hoje que você acha que aquele controle ali que seu irmão tem, que sabe, tem aquele bagulho meio estranho ali Que querido, não é só aquilo aqui não Eu tenho umas ideias merda que essa galera faz que realmente é um pouco absurdo Bom, começando aqui falando da Power Glove, né, do console Nintendinho maravilhoso, né, do NES Que é um acessório em formato de uma luva Ele é capaz, teoricamente, aí de simular os recursos de realidade virtual Capitando o movimento do jogador, né, da mão do jogador Mas ela é totalmente sick, né É, porque não funcionava direito nem um pouco, né Eu achava que a Power Glove, na verdade, era mais pra você usar tipo de assim do que de assim Como movimento, né É, você mais velho que eu, você chegou lá É, mas não, eu não usei Eu acho que o Bok teve Power Glove Com certeza, o Bok teve todos esses acessórios que a gente vai falar aqui nessa lista Porque ele comprava essas merda O Bok, ele tem que vir aqui um dia, a gente tem que fazer uma lista sobre as sete coisas bizarras que o Bok teve de gigante Até hoje é um dos controles mais bizarros já inventados E era difícil de usar na mão e não tinha muitas aplicações práticas em jogos, tá ligado Além dos sensores serem meio ruins de movimentação, ele não funcionava muito bem Você usar ele como controle também não era muito confortável, né Porque ele tinha um acessório aqui, então não funcionava muito bem não Dos primeiros cinco minutos era legal É, era estiloso Ele é visual exatamente Nossa, olha que demais Ele dava cinco minutos e já tava tipo, nossa Não, não dá, não dá Ele acabou sendo realmente muito criticado, né Por causa justamente da imprecisão desses sensores de movimento E também de como era ruim de jogar com ele Mas mesmo assim ainda vendeu, mano, 100 mil unidades nos Estados Unidos Mas acho que é pela novidade, né É, por ser realmente muito visual Era um jogo que você não conseguia jogar com qualquer coisa assim, sei lá Tipo, era meio difícil de você interagir com ele Na verdade era um jogo que você não podia jogar com nada Apenas dois jogos foram desenvolvidos pra luva, né Que é o Super Glove Ball e o Bad Street Brawler, só Nossa, e era assim com muita dificuldade, né Pelo sensor ruim, pela jogabilidade doente do negócio Ou seja, só era realmente legal você falar que tinha E pela dor física Falar que você era um super nerdão absurdo Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho a luva na minha casa Olha aqui como eu sou nerd e tenho a luva Ah, eu tenho a luva Eu sou muito mais nerd Não dá pra jogar nada nenhuma Um que era muito da hora E você ficava parecendo um Cyber Cop do futuro Era o Konami Laser Cop, mano Que também era do NES, né Não, é horroroso Parecia aquele medidor de Ki do Dragon Ball Z É, mano, era legal porque, né Você ficava com aquele Não era legal Aquele mega, mega coisa do futuro A tecnologia era pra simular um zapper, tá ligado Tipo, aquelas arminhas laser do NES Saca? Então você usava aquilo pra ficar Mano, assim, primeiro que ele é um aparelho muito ruim Ele era feio, né Você olhava assim, ele era meio podrão Ele tinha duas espuminhas dentro, assim Eram dois quadradinhos de espuma Só pra encaixar perfeitamente na orelha O que causava muita dor e desconforto Pra quem ia jogar esse negócio E ele tinha um diferencial Ele não tinha um gatilho, né Pra apertar, como o zapper do NES, né Ele na real era ativado por uns comandos de voz Que atirava quando o jogador dissesse Fire! Fire! Ou então se ele soprasse também Também funcionava Que ele tinha uma paradinha do lado aqui Você também podia sofrer e ele funcionava Fire! 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 Você tinha que olhar na direção que você quisesse acertar Com uma super mira de plástico Que tinha acoplado assim E embaixo tinha um negocinho assim com uma mira Tosco! Totalmente horrível Foi lançado em 1990 no Japão E tinha o nome de Gunsight Foi projetado pro jogo Laser Invention Mas era compatível com todos os outros jogos Que também usavam o zapper, né Então você em vez de usar a arminha Você tinha a possibilidade de usar um capacete Você tinha que gritar Fire Que horrível Ou soprar o negócio assim Pra você jogar com ele Você tinha que conectar ele na saída de áudio do NES Que também servia como headphone E as reclamações Eram realmente muito comuns Da dor de cabeça pelo uso Porque ele não era nada confortável Como eu falei Eram só dois quadradinhos de espuma cinza Que ficava apertando sua cabeça Que colocava assim na orelha Não era muito confortável E também os comandos de voz Nem sempre funcionavam Que deixavam sua experiência de jogo Realmente uma droga E outro controle muito bizarro É o U-Force Também do NES Que essa galera não sei onde tá com a cabeça Na real é um controle sensorial Que é composto por dois sensores Assim infravermelhos Ele parece um computadorzinho da Xuxa Assim Um laptop da Xuxa Com os controles que teoricamente Serviam pra você Não precisar apertar nenhum botão pra jogar Divirta-se E aprenda com os meus super laptops E também tinham dois manetes Que você plugava nele assim Dois botõezinhos Meio Atari e tal Mas ele Na real Você abria ele na mesa E jogava usando os movimentos da mão Assim Porque ele era infravermelho A ideia é que o jogador Não precisasse encostar Em nada Pra jogar Como o Jack disse Já que basta posicionar as mãos Sobre os dois painéis E Eles captavam os movimentos Eu até vi o gameplay Do cara jogando o Mario E era bom? Não Porque ele também Não era tão responsivo Você ia jogar com a parada Você pular Você colocava lá no sensor de pulo Ele não respondia tão rápido Era meio merda assim Entendi Você precisava se concentrar Mais no controle Do que de fato no jogo Então você não tinha Uma interação tão da hora Esse controle Ele foi lançado pro jogo Mike Tyson Punch Out Mas ele era compatível Com alguns outros jogos Como por exemplo Top Gun e o Super Mario Que eu falei Que viu o gameplay Tem o gameplay aí Tinha uma série de problemas Na imprecisão dos comandos Incluindo atraso na captação Delezaço absurdo Dificuldade pra entender Os movimentos realizados Pelo jogador O que acaba sendo mais complexo Você tá colocando pra cima E o controle Ele tá entendendo Que você tá pra diagonal Puta muda totalmente É bugado Ele demorava bastante Pra reagir Então você calculava o tempo Por exemplo Você pisar numa tartaruguinha No Mario E você acionar o controle Que seria muito mais rápido No pulo Que você já tem uma ideia De quanto tempo levaria Ele não respondia tão bem Então deixava o jogo Obviamente ele foi um fracasso De vendas E até hoje É considerado um dos piores Acessórios de videogame De todos os tempos Por mais que você fique Se sentindo um puta cara da hora Passando a mão ali O DJzão do videogame É o Dimitri Descobrindo que é sexta-feira Tentando jogar Sabe E por isso É um fracasso também Ele acaba sendo Um dos controles mais raros De se encontrar hoje em dia Mas também É assim Só o colecionador Que é essa m**** Obviamente E antes da gente passar Pro outro bloco Deixa o seu like Aqui ajuda a gente bastante Com isso Compartilhando o vídeo também Enfim Ajuda nós aí Pra gente produzir Coisas maravilhosas Tá bom? Outro controle sensorial Totalmente bizarro E agora da SEGA Do Mega Drive É o SEGA Activator Que era composto Por oito pais Que se encaixavam E deveriam ser Posicionadas no chão Na verdade você faz Esse octógono Você fica no meio dele Você tinha que jogar Usando esses sensores também Que cada um respondia Com os direcionais E com os botões mesmo Normal Só que eu vi um cara Jogando Street Fighter Com esse controle E era horroroso Ele sambando dançando Parecia o cara Da faca de combate A K-47 Que teoricamente Essas partes Elas teriam que captar O seu calor corporal Pra receber os comandos Mas na teoria Teoricamente Exatamente Porque na prática Você parece um doente Lá sambando Tentando jogar Nesses sensores Que não respondiam você E mais te dar bom raiva Do que de fato Conseguir se divertir com o jogo Ó, pra você entender mais ou menos As oito partes do controle Elas correspondiam Aos botões convencionais Do controle Sendo quatro delas Pra movimentos Cima, baixo, direita e esquerda E as outras quatro Os botões start A, B e C É, realmente Pra você jogar De fato Com essa droga Porque realmente É uma ideia de gírico da p*** Você jogar com isso Você tinha que se mover Mover as suas mãos Ou os seus pés Em direção a cada parte Correspondente Desses botões específicos Mas mano Imagina você jogar um jogo Desse que você tem que jogar Pra trás E você tem que prestar Mais atenção Na onde você tá fazendo Exatamente Como você já tá jogando O Pump It Up Só que jogando Street Fighter E é engraçado Porque tipo Ele era justamente Compatível com jogos Muito famosos Como Street Fighter 2 E Mortal Kombat Que são jogos de luta Então você Além de você fazer Muitos movimentos Você tinha que contar Que o sensor ia funcionar Ou seja A chance disso dar certo Era realmente mínima E obviamente O preço alto E a imprecisão Desses sensores Foram a principal causa Desse negócio Ter sido um fiasco Além obviamente Da ousadia Dos caras De fazer Esse controle bizarro No chão Sim Numa época Onde todo mundo ainda Tava na Do fliperama Pra isso Pelo amor de Deus Outro controle Bugadaço É do Dreamcast O Dreamcast Fishing Controller Que era muito bizarro Pra mim Eu sempre achei O controle do Dreamcast Já meio bizarro Acho que era Aquele costume De uma telinha É, tinha até nem Pra você colocar O memory card Do Dreamcast Nele assim O controle Ele tem o formato Do cabo de uma vara De pés Incluindo até a manivela O molinetezinho Ali E os botões Do controle convencional Mas obviamente Sem a vara E sem a linha Também não tinha o espaço Pra você colocar O memory card Que você tinha que colocar No controle Do Dreamcast Funcionava com sensores De movimento Bem simples Que permitiam apenas Comandos básicos Mais o suficiente Pra jogos compatíveis Com ele O que tornava A experiência Até um pouquinho melhor Tá ligado? Mais ou menos Mais ou menos Esse controle Foi lançado Pro Sega Best Fishing E também era possível Você jogar outros jogos Com ele Como por exemplo Soul Calibur E uma galera Jogava Virtual Tennis Com ele também Mas mano No Soul Calibur Ele funciona bem Tipo você jogando Eu vi o maluco Jogando com o Mitsurugi Tipo mano E ele funciona super bem Que legal Mas era legal Imagina na época No Dreamcast Você jogar com um controlinho Imitando os movimentos De espada No Soul Calibur Era bem legal O começo do sensor de movimento Mó da hora Como os jogos de pescaria Eles são populares até hoje Especialmente no Japão Fez um sucesso enorme Na época do lançamento Esse controle Lá nas terras orientais Né velho O Jack que veio direto do Japão Vindo completamente no Japão Na época que bombou isso lá É né Acho que os japoneses Deviam pirar mesmo Com isso aí Karaokê Pescaria Maneiras muito simples De você conquistar os japoneses Não tinha espaço pro VMU Que é o memory card Do Dreamcast Que normalmente é inserido Nos controles do console E tal Não sei o que isso poderia Dificultar tanto pros jogos Você vai jogar Sei lá Um jogo como Soul Calibur Por exemplo Só pra dar porradinha Talvez não seja Uma parada que te incomode Mas Mas jogar Você quer salvar A trilápia que você pescou Não dá Um controle que é bem bizarro Mas é especial Porque foi feito assim Numa ocasião especial É o Death Crimson Controller Pro Sega Saturno Ele foi criado Pra uma exibição de arte asiática Que é Fukuoka Trienale De 2005 O controle tem o formato De uma das criaturas Do jogo Death Crimson É ele na real Não foi vendido Ele não foi um controle Que foi comercializado Ele foi feito especialmente Pra esse evento aí Ele realmente é muito legal A gente colocou ele aqui Nessa lista Não por ele ter sido comercializado Ter sido um fracasso Mas porque ele é realmente absurdo Ele é tão grande Que o jogador tem que subir Em uma plataforma Pra poder jogar com ele Então tipo É realmente bem irreal Ele funciona com o Mazapo Do Sega Saturno também Mas ele é tão grande Que você precisava ficar Nessa plataforma Pra jogar É bem bizarro E se você já teve experiência Com algum desses controles Ou se você tem algum controle bizarro Na sua casa Deixa aqui nos comentários Deixe seu like Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Ajuda a gente E é nóis A gente se vê no próximo vídeo Do Pipocano Games Tchau Tchau Tchau